Este floreio de cordiona, escancarando a porteira, é um clarim, é um chamamento pra uma noitada fanangueira. O Rebem que está no palco agora chega de fala, e convidamos estas moçadas pra que se cheguem pra sala e se bandeamos no dia cavalo pro Rodeio Gaitê! Peço o portal Rio Grande, quero jogar minha armada, espalhar meu doze braça, numa certeira laçada, este meu tiro de laço, convidando a gauchada, prestigiar nosso Rodeio e assistir uma camperiada, em bando de malecuia, não importa se é tempo feio, nem no sistema gaúcho, já cavalo pro Rodeio! Se bandeamos, meu padre velho! É, é grupo Rebem que... Vai naquilo! Quando tem festa campeira em qualquer parte do rincão, tem o pingo macanudo que fica de prontidão, Tem os parceiros campeiro que amam o nosso chão, cavalarem em fileira, honrando a tradição, E bando de malecuia, não importa se é tempo feio, nem no sistema gaúcho, já cavalo pro Rodeio! Esse Rodeio, compadre velho, é a semana farrofilha! Vai no Gaitê! 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 Rodeio! Vai naquilo que fica de prontidão, tem os parceiros campeiro, e amam o nosso chão, Cavalarem em fileira, honrando a tradição, ribambo de malecuia! Não importa se é tempo feio, bem no sistema gaúcho, tá cavalo pro rodeio E essa homenagem vai pra todos os campeiros que gostam de rodeio com o padre velho Chega no sucesso, cantoria, fanangueira, parceiro É contigo Rafinha Quando uma gaita se abre entre os braços do gaiteiro Num trancão bem galponeiro Sabem quem é o tocador? É um caldério de valor Tocando entusiasmado, é um gaúcho bem largado Estala o talado mango, é o revém que é um fandango Num trancão bem animado Tem balanço, tem cordiona, cantoria, fanangueira Tem compasso, tem gaitaço pra bailar a noite inteira Tem balanço, tem cordiona, cantoria, fanangueira Tem compasso, tem gaitaço pra bailar a noite inteira É bem assim mesmo, compasso Aqui sai Tem balanço, tem gaitaço pra bailar a noite inteira Uma criança firme no carro, na dança é coisa linda de se ver O fandango em CTG, até mesmo a campa fora O grupo não se apavora e toca até o amanhecer Tem balanço, tem cordeola, cantoria fandangueira Tem compasso, tem gaitaço pra bailar a noite inteira Tem balanço, tem cordeola, cantoria fandangueira Tem compasso, tem gaitaço pra bailar a noite inteira É bem assim Grupo rebanker no palco, a gaúchada no salão Chega até tremer o chão, que a noite é uma criança Firme no carro da dança é coisa linda de se ver O fandango em CTG, até mesmo a campa fora O grupo não se apavora e toca até o amanhecer Tem balanço, tem cordeola, cantoria fandangueira Tem compasso, tem gaitaço pra bailar a noite inteira Tem balanço, tem cordeola, cantoria fandangueira Tem compasso, tem gaitaço pra bailar a noite inteira Agora eu chamo o banduca Pra cantar o outro sucesso do rebank Vamos bater no casco acima do cabelo Vamos, compadre, depois da cantoria Vamos bater no casco no salão Vamos bater no casco, vamos que uma noite não é nada Batendo casco nós viremos a madrugada Batendo casco nós viremos a madrugada Vamos que, vamos que uma noite não é nada Puxa essa gaita no compasso fandangueiro Tu não quer que ir a leraita, seu gaiteiro Toca bugio, toca chote, revaneira Que a garruçada bate casco a noite inteira Que a garruçada bate casco a noite inteira Toca bugio, toca chote, revaneira Vamos tocando de tudo nessas gaitas pretas Olha que tá bonito Vamos, compadre, vamos que uma noite não é nada Batendo casco nós viremos a madrugada Batendo casco nós viremos a madrugada Vamos, compadre, vamos que uma noite não é nada E as gurias tão lindas se dançadeira Loiral morena, todas elas não fazeira Esse compasso me balança o coração E o pé na dança levanta a peira do chão E o pé na dança levanta a peira do chão Esse compasso me balança o coração E o coraçãozinho sem balança, mas não cai Oh, coisa boa Saudade de fantango velho macadudo Logo vem Vamos que vamos 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 lá Vamos que vamos que uma noite não é nada Batendo casco nós viremos a madrugada Batendo casco nós viremos a madrugada Vamos que vamos que uma noite não é nada E as gurias tão lindas se dançadeira Loiral morena, todas elas são faceiras Esse compasso me balança o coração E o pé na dança levanta a peira do chão E o pé na dança levanta a peira do chão Esse compasso me balança o coração E aí compadre velho Depois desse balanço Se bandeando compadre velho no fim de semana Porque tem Rodeio E lá em São Leão E lá em São Leão Fim de semana Tem sorte de conta e carreira Tem domingueira pra quem gosta de dança Tem carne quando a China linda e corgiona Entra do lado pra quem quer se emborrachar Produce brasta, versovado e preparado Enquanto tem quente e refimeira vai laçar Meu dano negro tem churumiga nas patas Adagaçado só esperando a remarcar O meu laço e o meu cavalo Me acompanham já de longa O violão e a garganta Me defendo nas milongas O violão e a garganta E defendo nas milongas Eu me defendo, compadre E o moço gatilho Meus vendo negos Eu me criado na carreira Já me esqueci, conta dela já dovei E pros namoros, pros fandangos da querência O meu cavalo comigo nunca transei Meu violão atrapalhado na garupa E perto sai do encostamento como o vento Nesse rodeio vou me tremer a no baile Já pro costado com os gaiteiros noite adentro O meu as e o meu cavalo Me acompanham já de longa O violão e a garganta Me defendo nas milongas O violão e a garganta Me defendo nas milongas E no meu laço Meu amigo Gladimir Vamos lá No meu las e o meu cavalo Me acompanham já de longa O violão e a garganta Me defendo nas milongas O violão e a garganta O violão e a garganta Me defendo nas milongas E aquele balanço das gaias E aquele balanço das gaias pretas do remete Vamos sacudir a gol, padre, vem Olha, sábado, parceiro, velho Vamos fechar, parceiro Vamos fechar, parceiro E vou a cavalo de maleguia Se Deus quiser E vou a cavalo de maleguia se Deus quiser Costeando a cerca com alma presa no Tiamané Pegou a trote no cirigote desse gatiado Embora curto, dou um equinuro no meu costeado Sai o garreado de peito inflado, abrindo picada Sujo de terra, mundo na rede, a chapéu ficado A volta vem e os calaveiras se cegam Tendo coberto, os pago acervam do outro lado Devagarcito, se afirma o tranco Olhando a perna abrindo a goela no sapo cai Devagarcito, se afirma o tranco Olhando a perna abrindo a goela no sapo cai E vou a cavalo de maleguia se Deus quiser Costeando a cerca com alma presa no Tiamané E vou a trote no cirigote desse gatiado Embora curto, dou um equinuro no meu costeado Sai o garreado de peito inflado, abrindo picada Sujo de terra, mundo na rede, a chapéu ficado A volta vem e os calaveiras se cegam Tendo coberto, os pago acervam do outro lado Devagarcito, se afirma o tranco Olhando a perna abrindo a goela no sapo cai Devagarcito, se afirma o tranco Olhando a perna abrindo a goela no sapo cai Olhando a perna abrindo a goela no sapo cai Olhando a perna abrindo a goela no sapo cai Eu vou a cavalo de maleguia se Deus quiser Vem chegando o potro na sala gaiteiro velho É aí que eu refiro para os gaúchos do quadro velho e gaúchas É aí que eu refiro para os gaúchos do quadro velho e gaúchos do quadro É aí que eu refiro para os gaúchos do quadro velho e gaúchos do quadro Assim no nome dos outros, na vocação campesina Trago dentro da retina um corcolho de aporreado No peito mal domado, que gina não embussala Só pra recuerdo na mala de algum cão bicho aborreado Das mãos somente calos, das bordas de amassapotro Um chucro tomando o outro Nesta ciranda campeira, mas que se perde na poeira Entre um grito de farra, ou se equilibrando as garras Pra domar a vida inteira Usando um negro de toda a confiança E um gatiado estrela de para rodeio Um rovilho noro de botar o freio Se enchar no peito e sair montado Trabalhar arroio, tordilho pra gado E dentro da água era como capincho Carceiro órgão da cama bugico Dorão de pontes e vai encerado Enquanto existe cavalo E a força bruta no braço Um tento pra talaço E o mando pra talaço E o mando pra talaço E o mando pra talaço E eu permaneço vagual Por toda a minha existência Um douradilho pra selim de prenda E um petizuano pra ensilha de piá Com a mula preta custeia do mar Criou o tostado que vim com o de luxo Lata o piloto, contando até mocho Era de moço igual ao jinete E eu deixei maço E eu deixei maço sem nenhum gargante E eu deixei maço sem nenhum gargante A montaria de qualquer gaúcho E você é um café E você tem o tesouro E você tem o tesouro E vamos de novo se atracando na vareira Vai lá pro meu netinho, né, eu tenho o Davi Vamos cantar A gaita velha arrancando, ia-ra-ra, ia-ra-rum Grudado na sinoca, me volo no poro A gaita velha arrancando, ia-ra-ra, ia-ra-rum Grudado na sinoca, me volo no poro A gaita velha, chora na vareira Vinha a talaxeia, levanta a poeira Iria da afogando, perdendo a sovaco E eu vou pelo meio, vou tirando maco A gaita velha, chora na vareira Vinha a talaxeia, levanta a poeira Iria da afogando, perdendo a sovaco E eu vou pelo meio, vou tirando maco E vamos de novo se atracando na makel A gaita velha Tá bonita Vamos se entreverar Que nem salame pra linguiça A cordiana do Jarriem A esqui A gaita velha Arroncando Eu grudado na chinota Eu grudado na chinota Eu grudado na chinota Eu grudado na chinota Do sin de semana Lá no meu rincão A entrada bate e coxa Soa no vaneirão Cabelo escorrido Camisa molhada Eu encosto o peito Na boca pintada Do sin de semana Lá no meu rincão A entrada bate e coxa Soa no vaneirão Cabelo escorrido Camisa molhada Eu encosto o peito Na boca pintada É verdade E como tem, rapaz? O que, Baduca? Essas coisas lindas Que Deus criou E a natureza A natureza Você é uma pra nós Livre, né? A gaita velha Arroncando Chora a gaita velha Chora a gaita velha Chora a lavadeira Levanta a poeira Índia da fungando Pedendo a suvaco E eu vou pelo meio Vou tirando o mato Chora a gaita velha Chora a lavadeira Levanta a poeira Índia da fungando Pedendo a suvaco Eu vou pelo meio Vou tirando o mato E aí, compadre velha Deste floreio De cojona Deste floreio Depois desta marca Sempre tem uma morena Né, Vladimir? É verdade E a gente pega a morena E fica dançando Com ela Gaita Vai carcando Gostou de baile comigo Não tem frescura Pois não é qualquer lonjura Que eu vou deixar de bailar Ensina o pingo E saiu Outro tecito Pois vou devagarito Só pra não estrofear Chegou no baile O rancho já tá lotado Vejo a mulherada No salão a retorçar E uma pinguinha Já me olhou De solaio De uma ajeitada No pala E com ela Eu fui dançar E uma pinguinha Já me olhou De solaio De uma ajeitada No pala E com ela Eu fui dançar A noite inteira Dançando com ela E o perfume dela Me faz delirar Dançando juntinho E corpo cheiroso E meu coração Se apaixona A noite inteira Dançando com ela E o perfume dela Me faz delirar Dançando juntinho E corpo cheiroso E meu coração E meu coração Se apaixonar Oi, até porque Até Coração se apaixona Por pouca coisa Parceiro Essa música vai lá Pra gravata aí Tchê É uma amiga Que me pediu Essa música Hoje de tarde Aquele abraço Dançando com ela Então Vamos lá Já se atraquei No começo Até o fim Ela dizendo pra mim Não me aperta Que eu tenho medo Fui agendando o cabelo Bem de mansinha Já fui dançando juntinho Até de manhã Bem cedo E a xinoquinha Baixou nossa Até demais Foi falando pro pai E com este Que eu vou casar E você Pois não adianta Quando o amor Chega chegando Nós vamos embora Se amando Lá pro meu rancho Morar Pois não adianta Quando o amor Chega chegando Nós vamos embora Se amando Lá pro meu rancho Morar A noite inteira Dançando com ela E o perfume dela Me faz delirar Dançando juntinho E corpo cheiroso Vem meu coração Se apaixonar A noite inteira Dançando com ela E o perfume dela Me faz delirar Dançando juntinho E corpo cheiroso Vem meu coração Não se apaixonar Olá, teporqueira, tchê Vamos cantar mais um versinho Pra ficar mais bonito Só pra confirmar o pedido, né? Então tá Dançando com ela De novo, brisada Já se atraquei, amor Eu me faz delirar Dançando juntinho E corpo cheiroso Vem meu coração Se apaixonar A noite inteira Dançando com ela E o perfume dela Me faz delirar Dançando juntinho E corpo cheiroso Vem meu coração Se apaixonar No mesmo dia Juntinho 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 até de manhã Juntinho até de manhã Bem cedo E a chinoquinha Apaixonou-se até Até mais Tô falando pro pai E com este que eu vou casar Pois não adianta Quando o amor chega Chegando Nós vamos embora E nós vamos embora Semana Lá pro meu rancho Bora Marca do grupo Rebem que no terceiro CD Crias Imperiai Vai um abraço Se tiver assistindo Ao cantor Adhemar Fagundes Grande cantor Que cantor Esta marca Do grupo Rebem que A moralita Tem segredo Na distância O mundo Encanto Dos anseios Tem ativo Quem frena Seus entornos Da distância Se adornando Nos caprichos Do destino Do atropelo Do peão Contra a serna Dos retornos Cortidiano Desde pampa Se renovam As raízes Aflorando Seus instintos Abrazonado Da estampa Mangos Mangos Cabrestilho Nas arenas Ventenas Com a fúria Dos vaguais Se retomam Reflexando A vida Buena Sustentando Sustentando Suas Crílias Imperial Mangos Cabrestilhos Nas arenas Ventenas Com a fúria Dos vaguais Se retomam Reflexando A vida Buena Sustentando Suas Crílias Sustentando Se emperiar Marca Buena Com o padre Velho Olha o breque Adversito A vida É livre Desafiando Esses Travos Dos Escavo Das razões E patriotismo Amam A terra Com afinco Abago Do seu sonho De seu sonho De civismo Esses homens Temperados Pelo rico Cabrestiado Nos vampilhos Da flechilha Fazer Redondo Nos amores Mais compridos Do infinito Da minha pampa Farropilha Mangos Cabrestiado Nas arenas Ventenas Com a fúria Dos vaguais Se retomam Reflexando A vida Buena Sustentando Suas Crias Imperiais Mangos Cabrestiado Nas arenas Ventenas Com a fúria Dos vaguais Se retomam Reflexando A vida Buena Sustentando Suas Crias Imperiais Vamos Vamos ao refrão Porque o vocal É a marca do grupo Rebeco Padre Veio Há 29 anos O vocal do grupo Rebeco Sempre foi perfeito Não vai ser Desta vez De novo Mangos Cabrestiado Nas arenas Ventenas Com a fúria Dos vaguais Se retomam Reflexando A vida Buena Sustentando Suas Crias Imperiais De novo Mangos Cabrestiado Nas arenas Ventenas Com a fúria Dos vaguais Se retomam Reflexando A vida Buena Sustentando Suas Crias Cabrinha Segundar Quando escrapuça No meu peito Uma saudade Agarra as garras Pra ensinar Meu estradeiro Pois quando a tarde já se apaga pelos cerros Minha alma acende suas paixões e o seu segredo Pois toda noite traz a lua e leve calma Esses banhados erguem fosses e cochichos Eu abro as asas onduladas do meu pala Porque me bate a sede louca dos cambichos Tirando as lindas que me arrastam pro surugo No fim do mundo onde geme uma cordeona Onde se embala minha alma de campeiro Peluseiros das miradas querendo um lar Jairia Maia Chigateiro Gringa, metiças e morenas cor de aurora Negras e claras se confundem na fumaça Meu coração quer um barberrante nestas horas Passando a noite sem saber que a noite passa Mas quando sobra a zé abraza do horizonte Só resta o rumo e recordos pra seguir Porém mais vale pra um galderesta saudade Do que não ter saudade alguma pra sentir Tirando as lindas que me arrastam pro surugo No fim do mundo onde geme uma cordeona Onde se embala minha alma de campeiro Peluseiros das miradas querendo um lar 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 Peluseiro E aquele balanço das cordeonas pretas do grupo Reveguejeiro Essa é a marca do Reveguejeiro E vamos subir a serra, filha Vamos voltar Vamos fechar, vai queiro, velho Vamos fechar, vai queiro, velho Quando estou no meu rancho, fico louco pra te ver A saudade aperta o peito, não consigo te esquecer Faço noites acordado, só pensando em você Te procuro em toda parte, sem você não sei viver Não consigo mais ficar tão distante Tenha certeza, meu amor, que eu nunca vou te esquecer Não consigo mais ficar tão distante de você Tenha certeza, meu amor, que eu nunca vou te esquecer Para os apaixonados Hoje é sábado Hoje é dia de levar a amada Pra comer uma pizza, essa churrasco A saudade me incomoda, mas eu posso suportar Não sei por quanto tempo, ainda vou aguentar Quando eu vejo você, me alivia o coração Na hora da despedida, se entristece esse peão Não consigo mais ficar tão distante de você Tenha certeza, meu amor, que eu nunca vou te esquecer Jesus, os barques da guitarra Não consigo mais ficar tão distante de você Tenha certeza, meu amor, que eu nunca vou te esquecer Não consigo mais ficar tão distante de você Tenha certeza, meu amor, que eu nunca vou Chegando China atrevida na sala de AIT Sucesso João Luiz Corrêa, grande parceiro do Grupo Rebem Que aquele abraço, churru O amor é uma dor Cada vez que o sol levanta, traz consigo uma ansiedade Eu imagino que a saudade é um poncho da minha vida Que China mais atrevida, que sai sem avisar nada Que só vem de madrugada, dos meus sonhos de ilusão O meu churru pensamento vai sem rumo, estrada fora Precente chegar a hora, num palpite quase certo Meu ranço fica um deserto, sem uma ceguta morena Que só vem vencer o poema, num disfarce a solidão Que só vem vencer o poema, num disfarce a solidão E assim vai passando o tempo com seus segredos E eu no vazio dos meus perrengos Espero a sorte logo chegar Pois dentro de cada parte uma espera louca Na tomo rosto daquela boca E no rosto o pranto pra consolar E assim vai passando o tempo com seus segredos Eu no vazio com meus perrengos Espero a sorte logo chegar Pois dentro de cada parte uma espera louca Na tomo rosto daquela boca E no rosto o pranto pra consolar Pois dentro de cada parte uma espera louca Na tomo rosto daquela boca E no rosto o pranto pra consolar Chega no Marca do Grupo Rebem que uma vaneira Se chega aí mando o caveia Porque no sul do continente E no rosto o pranto pra consolar Como carcando chum pro rosto A urrada E o filho só vai a coceira A larga do pão aí Como moçada quem não dança se sacode E quem pode vai sacolhando a cadeira É no embalo do fôlego que vai e vem E eu vou também nesse tempo da vaneira O vale é bom, tem que ser bem animado Zaracoteado, levantando polvadeira Daí que o velho tem desmancha na cordona E chorou na corcoveia a noite inteira A cordona é pandango, é rio grande Mas que eu ando e não encontro outro igual Eu pago chucucá no sul do continente Que arrasta a gente pro pandango bem vagual Eu pago chucucá no sul do continente Que arrasta a gente pro pandango bem vagual E é coisa bem linda, né, compadre? Ainda mais que o baile do grupo Rebente É, né, né? É bem vagual É pra chacoalhar o mundo E um abraço a pessoa lá do sul do Rio Grande do Sul, compadre! E os dançadores chegam a pé e a cavalo Parem no vale picar e matar galo Quase todos tão presentes nesse bairro Mandando tal e cada um tem o ideal O compadre e a comare também vamos! Não faltaram quase ninguém da vizinhança E a duria quer arrumar namorado Cabelos ganchiados e com sorriso de esperança Acordou na essa sanguaria o grande Mas que eu ando e não encontro outro igual Eu pago chucro cá no sul do continente Que arrasta a gente pro fandango bem vagual Eu pago chucro cá no sul do continente Que arrasta a gente pro fandango bem vagual O mal e desce a alegria do rincão De animação, o rebem que sabe irá E lá na copa tem a cerveja gelada Que a gauchada mete e traga o passeário E o suor que toma conta do corpo Que é na solto lá na sala pra dançar Pois sempre tem chinoca, girua, foito E a noite até o dia clarear Acordou na essa sanguaria o grande Mas que eu ando e não encontro outro igual Eu pago chucro cá no sul do continente Que arrasta a gente pro fandango bem vagual Eu pago chucro lá no sul do continente Que arrasta a gente pro fandango bem vagual E vamos indo, compadre, veio! E vem chegando a música que está no clipe do grupo Rebem que Louco por vaneira gaiteiro É assim que eu vou ebendo, pai! Ele cordeou na gaiteiro com chacifólico Eu sei que não é mole animar a povadeira A mulherada é bonita e a formosa já está toda cheirosa Louca pra dança vaneira Eu tô chegando já, veio todo por festança Me atraco na percanta e me vou para o salão Eu tô chegando já, veio todo por festança Me atraco na percanta e me vou para o salão Puxa se fólico, chega de manhã Me toque uma bem boa no estilo da fronteira Puxa essa gaita numa vaneira vagual E mostra pra moçada o balanço da vaneira Puxa se fólico, chega de manhã Me toca uma bem boa no estilo da fronteira Puxa essa gaita numa vaneira vagual E mostra pra moçada o balanço das duas cordonas As duas gaitas do grupo Rebeng Ele cordeou na gaiteiro, puxa se fólico Eu sei que não é mole animar a povadeira A mulherada é bonita e é formosa Já estou toda cheirosa, louca pra dançar a vaneira Eu tô chegando já, veio todo por festança Caprichando floreio que eu tô louco pra dançar Eu tô chegando já, veio todo por festança Caprichando floreio que eu tô louco pra dançar Puxa se fólico, chega de manhã Me toque uma bem boa no estilo da fronteira Puxa essa gaita numa vaneira vagual E mostra pra moçada o balanço da vaneira Puxa se fólico, chega de manhã Me toque uma bem boa no estilo da fronteira Puxa essa gaita numa vaneira vagual E mostra pra moçada o balanço da vaneira Puxa se fólico, chega de manhã Puxa se fólico, chega de manhã Me toque uma bem boa no estilo da fronteira Puxa essa gaita numa vaneira vagual E mostra pra moçada o balanço da vaneira Puxa se fólico, chega de manhã Me toque uma bem boa no estilo da fronteira Puxa essa gaita numa vaneira vagual E mostra pra moçada o balanço da vaneira Puxa se fólico, chega de manhã E vem chegando outro sucesso Essa é lá pro livramento que é o trancão de livramento É pra indiana moçada gauchada Puxa essa gaita numa vaneira vagual A fronteira Tô bem ajeitando os alambrados Penso até no da devida Me acomoda no polveiro Pegar uma moçada direita Pra deixar de ser solteiro Escutei de ranacina Falarei de uma potrada No baile da moda antiga A tradição de gauchada Esquecido o meu descanso E as canseiras de amontar Não sei se disse essa vida Saída dá pra levar Nas campeonadas de neitor Ando louco pra me enfiar Pregando o livramento Ando louco pra dançar Eu vou pegar Uma morena cinturana Que me agrada na vaneira E um treco bem fronteiro Isso eu vou mostrar fazendo poeira A noite inteira A noite inteira Eu vou dançando remeque com o papo Quem diz aqui na fronteira Se dança de pé trocado E eu preciso do chacoalho Que não seja do acorreado Eu vou deixar o bingo Maio a bala católica fora Vou me castar lão Atendo riscando Só aí o despora Eu não quero nem saber Se vão me mandar para Vou me agarrar numa morena E nem me vai me desfrutar Eu vou deixar Não tenta dito que nada Sou seu focão Não dão trote pros dois lados Riscando neste trancão Nas campeonadas de neitor Ando louco pra me enfiar Trecão do livramento Ando louco pra dançar Eu vou pegar Uma morena cinturada Que me agrada na vaneira E um treco bem fronteiro Isso eu vou mostrar para E não esperar A noite inteira Nas campeonadas de neitor Ando louco pra me enfiar Trecão do livramento Ando louco pra dançar Eu vou pegar Eu vou pegar Uma morena cinturada Que me agrada na vaneira E um treco bem fronteiro Isso eu vou fazer Fazendo feira A noite inteira A noite inteira Agora eu chamo Meu amigo Gladimir Oi Vamos contar outro sucesso Para a indiara da campanha Que é o cantador de campanha Desse jeito Meu amigo Rafinha É com vocês Aí sim Meu trabalho é de meu campeiro Conforme diz meus documentos Sigo sem afrouxar nenhum tendo De campanha, criou-lhe fronteiro Mas eu trago outro ofício do mundo Esses rumos já sabem qual é Tantar baile no ranço de campo Corretiro, azevedro e sótré Bendição que carrego comigo Ser um peão cantador de campanha E um gaiteiro me tendo por sanha Na pobreza eu até já nem ligo Me chamaram pra sábado agora Cantar um baile na costa da areal Eu não tenho no bolso o real Mas eu sou o cantador dessa gente de fora Chão batido De saibro vermelho Meia água De quatro por cinco Vou mirando Os buracos dos cinco E cantando Ao clarão Do cruzeiro Chão batido De saibro vermelho Meia água De quatro por cinco Vou mirando Os buracos dos cinco E cantando Ao clarão Do cruzeiro E o cinto Jair É vazando E faz ano a guria mais nova Lá do rancho do seu comercindo Eu não sei qual sempre é de mais lindo Da três filha da comadre mosa Mas a bela cambogeia rosa Tem tendido Com a lá mais bonita Todas três com vestido de chita E um pregado de fita mimosa O amado é uma gaita de botão Eu com o lugar no velão canhoto E o zumbido igual E a panhoto O pandeiro Do nego Do chão Duas moças Vem do parador E uma prima De São Gabriel Pode ser que a menina Isabel Faça um joio de graça Pra este cantador Se clareia Agarramos a estrada Que a pegada É só segunda-feira Vou cantando Mais quatro É bom Dessa de iluminar a madrugada Chão batido De saibro vermelho Em a água De quatro Ponsivo Vou mirando Os buracos Dos cincos E cantando Ao clarão Do cruzeiro Chão batido De saibro vermelho Vem a água De quatro Por cinco Vou mirando Os buracos Dos cincos E cantando Ao clarão Do cruzeiro Vamos fechando Vamos fechando Compadre É louco É louco Vem que tá louco Desculpa Levantando Levantando o coenal Sobre o pastoreiro Sobre o pastoreiro Refungão De campo De campo De campo A gritar Com a boiada Pra vir pra mangueira Numa manhã fria Tomei no Brasil No ar Estilizeiro Atira os cocheiros No meu cusco Amigo Arrojando Atrapando Da arre No coice Arroz Ali valenta Campeira Arco amigo Quem tem fé No braço Armada Baixo Cheira Retomou O vascaço Sobre o tirador Já cai a carcada Ao centro Da mangueira Tanto pra peixeira Do que o cascador Ao chegar a tarde Garrei A cordona E fiz a sorona E guardo Um espaço Depois ensinei Uma égua A lazona Me fui pra mangueira Dar um tiro De laço Levantei Um braço E mandei O trançado Que além Os e-books Já tombou O berrando Em poucos segundos Levantou O castrado Rebatendo O cifre Saiu Um trompe Cando A casa Está na água Para reluz A memória Vai ficar na história O que eu fiz aqui Veja se o patrão Fazer pra mim Agora O verso Vai ser Se a Itacurume Ceremão Em mão A canha Vai e vem Os bagus Na cinza Só bateu Tição Mostra São Copial Outra Igual Não tem Esse é o ritual Aqui no meu rincão Ao secar a tarde Além da rei A cordona Eu fiz a sorona E coar Num espaço Depois Ensinei uma Égua A lazona E fui pra mangueira Dar um tiro De laço Levantei O baço E mandei O trançado E a lei E a lei Os rebukes Atombou Begando Em poucos segundos Remontou O castrado Rebatendo O cifre Saiu O trombico A caça Sarnagua Parrelo Usa Memor Vai ficar Na história O que eu fiz Aqui Me disse O patrão Passa Pra mim Agora O verso Pai Sância Itacurubi Ceremão Em mão A canha Vai e vem Os bagus Na cinza Só bateu Tição Castação Rapial Outra Igual Não tem Esse é o ritual Aqui no meu rincão Chegando outra marca Que está no CD Do Rebem Que Ricão Do Espinilho Que salve É Que salve Que salve Fala Míssimo Vou aproveitar E vou mandar A bacana Essa música Compadeira Toda Rebana Do Espinilho Do Espinilho Tem uma herançada E vai pra pina A garoa grandona Cotuca pequena Vem faceira e fachola Eu vou arrastando a chilena A garoa grandona Cotuca pequena Faço retosso com a loira Mas me grundo na morena De vez em quando um sapuca Pra isso aprende a se alertar E se aprende a se alertar Cai o xixão do tranquilo Sem ter hora pra parar Se um tipo Mucufa Está prestes a incomodar Faço cuidar Meu cavalo Não adianta reclamar Sou da raça Dos mar Que sustento Aquilo que fala Quero guerreiro Que a raça Mas para o tipo Não canta Não clocha o tempo Parceiro Eu sou assim Deu de guri Faço daquilo Que faz Na terra De onde eu vi A garoa grandona Cotuca pequena Vem parceiro E fachola Eu vou arrastando a chilena A garoa grandona Cotuca pequena Faço retosso com a loira Mas me grundo na morena Vai parceiro Vou cantar mais um versinho Vou oferecer pro meu amigo Chico Tinha Aí não adianta Chico Só se for a parte do sapo cai A marina A prima que canta bem Escreve Vem lá em Chico Aquele abraço Vai no sapo cai De vez em quando o sapo cai Não prenderam essa alerta Caiu xixando tranquilo Sem ter hora pra parar Se um tipo Mucu vai Está presto a incomodar Faço cuidar meu cavalo Não adianta reclamar Sou da raça do mar Que sustenta aquilo que é vál Terreiro Que a raça Esfora Tipo Não canta de gal Não clocha um tento Parceiro Eu sou assim Deu de guri Faço daquilo Que faz Na terra De onde eu vim A garoa grandona Cuto com a pequena Vem parceiro e fachola Eu morastando a chilena A garoa grandona Cuto com a pequena Faço reposso com a noira Mas me grudo na morena Mas che Depois de um shotzito Tem que ter um bugio Ainda mais um bugio Que é do Rebenque Bugio Clenundo chegando aí Eu vou marcar o único velho Na sala Que eu quero ver a poeira subir No toque da gaita Que eu trai Florei ao teclado Num bugio Campeio e partido Bem do meu agrado Em qualquer bailanta Cê canta A beira De rio Vai riscando As falhas No galho Quem ronca O bugio Vai riscando As falhas No galho Quem ronca O bugio No jogo Do fone Que a poeira Subiu E a gaita Gaúcha Me puxa Pra dançar O bugio No jogo No fone Que a poeira Subiu E a gaita Gaúcha Me puxa Pra dançar O bugio E a gaita A gaita A gaita O bugio O bugio Num bugio crinou do que a turista gostou de ver Chinota valença na dança, vira pros dois lados Com o peão canteiro e faceiro, num bugio marcado Com o peão canteiro e faceiro, num bugio marcado No jogo do fone, que a poeira subiu E a gaita gaúcha me puxa pra dançar o bugio No jogo do fone, que a poeira subiu E a gaita gaúcha me puxa pra dançar o bugio E vem chegando com o padre e o alto sucesso do Revenque Onde nasceu o bugio Laysanjico E esse bugio eu vou mandar pro meu amigo do Nars Oh, 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 é o go scanner, govinda a frente vai marcar o bugio Pois nos pagos lá do mato grande Numa noite chuvosa e de frio Num ranchito no meio do mato Uma grande clareira surgiu É um ronco estranho de bicho Que de longe o vizinho ouviu Era a gaita do velho Neneca Que estava parindo o bugio Era o bugio que nascia Que roncava no pole da gaita E que dava os seus primeiros passos Manunciados no dedo do Taitá E foi o mais popular também lá, compara Primeiro campeão da querência do bugio Um abraço pro meu amigo Sevim Siqueira Chamado Neneca Gomes O morador do rincão Que tocava sua gaita a ponto O baile de sala de chão Quem não lembra o saltou do gaiteiro E o som que a gaita pariu Pois os dedos deste velho baita Que no pago nasceu o bugio Era o bugio que nascia Que roncava no pole da gaita E que dava os seus primeiros passos Manunciado no dedo do Taitá Nossa senhora, mais um mundinho E aí desse é de arrancar toco, compadre Canta o último verso, Maduca Vamos lá Jamais o tempo apagará A existência deste velho Taitá E até bate que é hoje até vejo Corre muito do som da gaita E que vai cruzando querência Esse som que há muito se expande Foi assim que nasceu o bugio De São Chico pra todo o Rio Grande Era o bugio que nascia Que roncava no pole da gaita E que dava os seus primeiros passos Manunciado no dedo do Taitá Vamos fechando Vamos fechando, gaiteiro Vem chegando outra marca agora Sucesso, compadre velho De vereda me acomodo Se tem palha e se tu cheiro Saco o pau da mangueira Lá no açude do potreiro Em charco de amor gaúcho A estampa de um bem campeiro Porque sei que na minha terra Pra terminar com o quadro velho bonito Tem que ter aquele sapo cai, sabe? Essa parte de novo e o sapo cai Pra ficar bonito Porque sei que na minha terra E o sapo cai E o sapo cai Dá pra afundar no gaiteiro, compadre velho E aí que eu me refiro É louco velho Dá pra afundar no gaiteiro, compadre velho Dá pra afundar no gaiteiro, compadre velho E aí que eu me refiro Dá pra afundar no gaiteiro, compadre velho Dá pra afundar no gaiteiro, compadre velho Pra bailar decola a plata, campeiro, a volta do moro E se o pai de estrelas prateadas sai o velhiscando couro É bom na alma a esperança Que hoje emprena o namoro E um três oitão das confiança Pra causa algum desaporo E um três oitão das confiança Pra causa algum desaporo Vou tirar a China mais linda Pra bailar decola a plata E se não souber dançar E se nem não cobro nada Depois que eu meter o cavalo Seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo que os homens ainda gostavam de mulher Vou tirar a China mais linda Pra bailar decola a plata E se não souber dançar Ensine não cobro nada Depois que eu meter o cavalo Seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo que os homens ainda gostavam de mulher Nunca jamais Vou parar de gostar de mulher E tem quem não gosta de companheiro Peguei um ponto e convido, Gladimir Pra tomar o samba do manduca Se debrucemos na copa Ali troquemos carinhos Com juras de amor eterno Ninguém quer morrer Ninguém quer morrer sozinho Ninguém quer morrer sozinho ou não Vistei as morena Depois que eu meter o cavalo Ninguém quer morrer sozinho ou não 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 cantou esta marca abraço cantinho no fim de semana eu me resolvi me diga onde a emprofandango bem distante daqui e se ele o meu cavalo de apelido corin também o meu chapéu e me paixão açaim foi um destino traçado se eu não voltasse casado eu embora daqui ao passar no passo lá embaixo no taquari uma linda morena na barraca eu vi ela não passou no passo verde só que judiaria se ela passa se não passo eu passo a bagulinha ao passar no passo embaixo no taquari uma linda morena na barraca eu vi ela não passou no passo verde só que judiaria se ela passa se não passo eu passo a bagulinha e passada mesmo não entra do sol do fecho da ave maria que houve de longe o alveste que gente trapa e saia a boina não tem parceiro se chegue pra cá vivente só topinho no potreiro e vem festas o aguente e o fantango voltado está febendo o tequete tem uma olhada pro gaiteiro todo judiado vivente ao passar no passo lá embaixo no taquari uma linda morena na barraca eu vi ela não passou no passo vejo só que judiaria se ela passa se não passa se não passa eu passo a bagulinha ao passar no passo lá embaixo no taquari uma linda morena na barraca eu vi ela não passou no passo vejo só que judiaria se ela passa se não passa eu passo a bagulinha mas meu amigo rafa costa fala rafa marcas vem chegando uma marca que é na tua voz uma vaneira que foi feito pra mim exato vaneira do cantador chegando aí eu olhei pelo rádio a noite eu dei um baile na estrada do povo e eu ensinei de novo meu pingo franjudo que eu tinha soltado esqueci o compromisso atei a espora num trote chasqueiro que o pingo estradeiro conheci o caminho onde mora o pecado eu batei o meu muro na porta da sala vem junto a ramada e na decolatada deixei o chá bem frouxo os perigos virados já ouvi de longe o maneco da gaita um violão e um pandeiro e o petróleo em troteiro eu disse ao porteiro que vinha apressado foi então que o maneco abriu bem a gaita eu abanei o pala ele anunciou pra sala que o cantor do baile chegou atrasado e me anunciou pra sala que o cantor do baile chegou atrasado eu me fui lá pro palco ajeitando a melene o chapéu com fueira e na mesma maneira eu abri bem o peito num verso rimado e esse verso vai lá pra São Francisco de Assis Santiago da Boqueirão e aí 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 Da outra vista, nos sacos calamos de banho inchado Mal delfino, fandango, alopeiro no muro, ali na ramada Dei de verde na estrada e o dia clareando com o som desbocado Esse pingo que eu falo, conheci na volta uns atérios bem lindos Eu fui quase dormindo, levando a morena da mesa do lado Mal delfino, fandango, alopeiro no muro, ali na ramada Dei de verde na estrada e o dia clareando com o som desbordado Esse pingo que eu falo, conheci na volta uns atérios bem lindos Eu fui quase dormindo, levando a morena da mesa do passado Seu louco, velho! Não é fácil, né, parceiro, velho? Não é fácil! Vem chegando outra marca E essa vai pro grande, vai, fala aí, Gladiver Vamos fazer essa homenagem ao grande Ayrton Machado Que nos deixou em Beleno, mês de setembro, companheiro, velho Vem chegando o sucesso do Garotos de Ouro, uma ânsia de baile Na boca da noite, meu pincelhado É hora entonado, emprestando o palanque O mês inteirinho lidando Na estância, o clamor dessa ânsia Não há quem estampa Com baixa novinha, comprei no bolicho E dele capricho no banho de sanga Sorriso na cara, que a mágoa me estampa Me vou pra bailar, tá campeão, não chega! E dele, que dele, a trota é galope Meu pingo estradeiro, conhece esse taita Na ânsia de baile, destino amoroso Parece que ouço o resmungo de gaita E dele, que dele, a trota é galope Meu pingo estradeiro, conhece esse taita Na ânsia de baile, destino amoroso Parece que ouço o resmungo de gaita Na boca da noite, meu pincelhado É hora entonado, emprestando o palanque O mês inteirinho lidando Na estância, o clamor dessa ânsia Não há quem estampa Com baixa novinha, comprei no bolicho E dele capricho no banho de sanga Sorriso na cara, que a mágoa me estampa Me vou pra bailar, tá campeão, não chega! E dele, que dele, a trota é galope Meu pingo estradeiro, conhece esse taita Na ânsia de baile, destino amoroso Parece que ouço o resmungo de gaita E dele, que dele, a trota é galope Meu pingo estradeiro, conhece esse taita Na ânsia de baile, destino amoroso Parece que ouço o resmungo de gaita Outro garcinho Simbora Na boca da noite, meu pingo estilhado É hora entonado, emprestando o palanque Um mês inteirinho lidando Na estância, o clamor dessa ânsia Não há quem estança Com baixa novinha, comprei no bolicho E dele capricho no banho de sanga Sorriso na cara, que a mágoa me estampa Me vou pra bailar, tá campeão, não chega! E dele, que dele, a trota é galope Meu pingo estradeiro, conhece esse taita Na ânsia de baile, destino amoroso Parece que ouço o resmungo de gaita E dele, que dele, a trota é galope Meu pingo estradeiro, conhece taita Na ânsia de baile, destino amoroso Parece que ouço o resmungo de gaita E aquele balançou com o padre velho Chegando aí pra essa cortinha Ele tá lindo, 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 lindo Rapidinho, tá bonito, pronto Mão fechando Mão fechando Carreta No gemendo da carreta Se ouve longe da terra Ela leva os sentimentos Das coisas do meu rincão Do caminho da carreta Se passa no pé da terra Vai transportando o lamento Saudade do coração Saudade do coração Passa na pasta pensada Pra colher a plantação O trato da criação E a loia pra gurizada O trato da criação E a loia pra gurizada Vai carreta Vai carreta Rasga o chão Leva saudade Do meu rincão Vai carreta Rasga o chão Rasga o chão Leva saudade Do meu rincão Sofro por ela Música do grupo Remake E a guitarra O tempo passa E a saudade aperta Meu corpo só não aguenta A falta de você As noites longas São frias e vazias Ai meu Deus como eu queria Agora poder te ver A soledão que me judia E me sufoca O teu amor eu não troco É zona do meu coração É covardia Viver sem teu amor não dá Estou de volta pro meu rincão Meu bem Me espera Vou te buscar Sofro por ela Choro por ela Às vezes acordo sonhando Que estou beijando os lábios dela Sofro por ela Choro por ela Às vezes acordo sonhando Que estou beijando os lábios dela Música do grupo Remake O tempo passa E a saudade aperta Meu corpo já não aguenta A falta de você As noites longas São frias e vazias Ai meu Deus como eu queria Agora poder te ver A solidão que me judia E me sufoca O teu amor eu não troco És dona do meu coração É covardia É covardia Viver sem teu amor não dá Estou de volta pro meu rincão Meu bem me espera Vou te buscar Sofro por ela Choro por ela Às vezes acordo sonhando Que estou beijando os lábios dela Sofro por ela Choro por ela Às vezes acordo sonhando Que estou beijando os lábios dela Sofro por ela Sofro por ela Choro por ela Às vezes acordo sonhando Que estou beijando os lábios dela Sofro por ela Choro por ela Às vezes acordo sonhando Que estou beijando os lábios dela Por que vem chegando o Vaneira na sala É o palco da Cavaco Ficamos ali Capileta, o velho bandico Morena, a retaca É só que perdeu o caminho Vamos dizer que quer bater papo comigo Eu que conheço o artigo Já me deu Pá o que dá a Cavaco É o samar Eu vou de bico vira U ichiá V I Eu vou de bico vira U octo Olha o Chica, vem aqui, tu vai ver Viva! A garriela saímo, saracoteando E a malvada me apertando, rogando que nem tatua Eu agarrado, mordendo, regendo o dedo Fiquei sem modo de jeito, no prato da tatirua Quando a rola ferveu a chocolateira Metei uma tremedeira eu chamei Vou���еко a rola ferveu a chocolateira Metei uma tremedeira eu chamei Eu chiği calapu Eu vou de bico, piramico e a macaca Eu vou montar num chica e vai um pouco De a cavata Eu vou de bico, piramico e a macaca Vou montar perto da gorinha com a lupa Que dá cavata Eu vou de bico, piramico e a macaca Vou montar perto da morena com a lupa Que dá cavata Eu vou de bico, piramico e a macaca Eu vou montar perto da neguinha Com a lupa que dá cavata E a rota morena que vem chegando aí, Caiteiro Abre essa gaita, amigo Caiteiro, que o povo faceiro veio pra dançar O som da gaita vai encher a sala, gritei, sapatei, vai se misturar Vem tão longe, mas tenho certeza que não tem Caiteiro que vai me cansar Quero ver Dança o tetulo, dança o quevia, adanom, bafanera que eu vou namorar Dança o tetulo, dança o quevia, adanom, bafanera que eu vou namorar Roda morena a noite inteira, roda morena no balanço da baneira Vamos rodar morena? Roda morena a noite inteira Roda morena no balanço da baneira Roda morena a noite inteira Roda morena no balanço da baneira Roda morena a noite inteira, roda morena no balanço da baneira E aquela bombacha preta que tu usa gladivir Eu vou botar nega velha pra dormir A minha bomba só preta, meu palito eu vou botar Eu vou botar nega velha pra dormir A minha bomba só preta, meu palito eu vou botar Era solteiro, vivia na farra Sempre trai um rabo de saia A mulherada me agarrava, me beijava Não tinha hora pra gandaia Até que um dia a paixão me pegou Larguei tudo pra me casar A tentação é que não me abandonou Por isso, uma fuchida, às vezes eu tenho guida Eu vou botar nega velha pra dormir A minha bomba só preta, meu palito eu vou botar Eu vou botar nega velha pra dormir A minha bomba só preta, meu palito eu vou botar Eu vou sair bem de fininho, eu vou sumir Pegar o rumo do bailão com a mulherada Eu vou dançar Era solteiro, vivia na farra Eu sei Sempre trai um rabo de saia A mulherada me agarrava, me beijava Não tinha hora pra gandaia Até que um dia a paixão me pegou Larguei tudo pra me casar A tentação é que não me abandonou Por isso, uma fuchida, às vezes eu tenho guida Eu vou botar nega velha pra dormir A minha bomba só preta, meu palito eu vou botar Eu vou botar nega velha pra dormir A minha bomba só preta, meu palito eu vou botar Eu vou sair bem de fininho, eu vou sumir Pegar o rumo do bailão com a mulherada Eu vou dançar Vem chegando outra marca do grupo Rebeck Vem, meu bem Vem, meu bem Vem, meu amor Vem, depressa Vem, acalmar minha dor Vem, meu bem Vem, meu amor Vem, depressa Vem, acalmar minha dor Fim do dia Vem, a noite A saudade é de lascar Perco o sono e não durmo Pensando em te esperar Tô carente, tô doente De vontade de te amar Tô carente, tô doente De vontade de te amar E essa vai pro meu bem Vem, vem E hoje tem Vem, meu bem Vem, meu amor Vem, depressa Vem, acalmar minha dor Vem, meu bem Vem, meu amor Vem, depressa Vem, acalmar minha dor Pode me chamar de louco Falem de mim quem quiser Por eu viver esvadeando Seja lá o que Deus quiser Posso viver sem dinheiro Mas não vivo sem mulher Posso viver sem dinheiro Mas não vivo sem mulher Vem, meu bem Vem, meu amor Vem, depressa Vem, acalmar minha dor Vem, meu bem Vem, meu amor Vem, depressa Vem, acalmar minha dor No dia que eu não te vejo Vivo no mundo da lua Fico sonhando acordado Sentindo a presença tua Sinto o sabor do teu beijo Sinto o sabor do teu beijo E a voz que ouça essa tua Sinto o sabor do teu beijo E a voz que ouça essa tua Vem, meu bem Vem, meu amor Vem, depressa Vem, depressa Vem, acalmar minha dor Vem, meu bem Vem, meu amor Vem, depressa Vem, acalmar minha dor E vem chegando com o padre velho Vem, meu amor 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 Grita o silêncio da noite Corcovenham os trovões Língua de fogo lambendo Aramados e moirões No céu o patrão tropeio Vai remexer os tisões E uma cega se ajoelhando Com uma pé de mil perdões E o gato todo mais louco Do que a fúria deste vento Redemunhando o relento A procura de capões Relâmpagos que se cruzam Retrato por entre as falhas Os entre choque de adaga Das velhas revoluções Amorim Horizontas, labaretas vão guasqueando o tempo feio Atos e assombrações, cenário do mundo além Foi tatás e caibora Tropilhado pastoreio Meu bairro pateando o raio O temporal dineteio Neste entreveiro mateiro Deva isca, vento e raio Pega arroz, clima do bairro Que já nem liga pra o freio E uma maísca teimosa Riscou-me a talar do mango Só portiu-me a defandando Partiu-me a gaita no meio E aí fez duas gaita pro gaita Vamo fechando a cordeona, compadre Vamo então Já que cortemos a gaita do gaita Que o cabra É, louco velho Sra. Maria, por favor, vem me vencer Sra. Maria, por favor, vem me vencer Eu sou um pião campeiro e não posso adoecer Eu sou um pião campeiro e não posso adoecer Sra. Maria, me faça uma bezerdura Eu tô com muita problema logo abaixo da cintura Se meus amigos me encontram andando de perna aberta Fofoqueiro como são, é mexerico na certa Se eu chegar lá na estância, contido de montar O patão me manda embora, outra volta em meu lugar Sra. Maria, vê se me cura ligeiro No outro verso eu encontro meu acidente campeiro Sra. Maria, por favor, vem me vencer Sra. Maria, por favor, vem me vencer Eu sou um pião campeiro e não posso adoecer Eu sou um pião campeiro e não posso adoecer Sra. Maria, por favor, vem me vencer Sra. Maria, por favor, vem me vencer Eu sou um pião campeiro e não posso adoecer Eu sou um pião campeiro e não posso adoecer Alcei a perna no pringo, bati forte no lupilho Senti uma dor aguda, um estando no fundilho Me levaram pra cidade, quase morrendo de dor Entrei no primeiro prédio que tava escrito doutor Me atendeu um senhor calvo, com ares de bom sujeito Meu nome é doutor Eloy Especialista em direito Sim, senhora de direito Me desculpe, seu Eloy Vou procurar outro jeito que ao esquerdo tem herói Sra. Maria, por favor, vem me vencer Sra. Maria, por favor, vem me vencer Eu sou um pião campeiro e não posso adoecer Eu sou um pião campeiro e não posso adoecer Tá dando o recado, gurizada Tão chegando um outro chupismo agora, hein, gaiteiro Deixão batido Conversito no mais Deixa o craba em lantas de fundo de campo O fole e o tronco vão acolherados O índio bombeia, prota, cu da moda E o destino galopa nos sonhos aporreado O vadeira levanta entre o saradeio É lindo o rodeio De chinas bonitas Quem tem lida dura E a ideia madura No trago depura Uma malpita Acabem com o sorumbo Deixão batido Chucrismo curtido Da arca do tempo E faz invernadas Dê Dão céus perdidas E ensina a vida No longo do vento Marca velha Deixão batido Pra quem é gaúcho, compadre velho Pra toda aquela gauchana da serra Com o atávio Com o atávio e com o sorumbo Com o atávio e com o sorumbo Deixão batido Se o chucrismo curtido Se o chucrismo curtido Da arca do tempo E faz invernadas Dê Dão céus perdidas E ensina a vida No longo do vento E agora vem chegando O Azul Açaireira Na grande live Dançando com ela Mais ou menos assim Agora tem um de novo cruzado Pra todos os nossos amigos Do grupo Rebeck Mostrou de baile comigo Não tem frescura Pois não é qualquer lonjura Que eu vou deixar ele Olha Enchilho o bingo E saio Outro atezito Pois vou devagarito Só pra não estropear Chegou no baile O rancho já tá lutando Vejo a mulherada No salão a recorçar E uma pinguinha já me olhou De soláio Dei uma ajeitada No pala E com ela eu fui dançar E uma pinguinha já me olhou De soláio Dei uma ajeitada No pala E com ela eu fui dançar A noite inteira Eu dançando com ela E o perfume dela Me faz delirar Dançando juntinho E corpo cheiroso Fez meu coração Se apaixonar A noite inteira Dançando com ela E o perfume dela Me faz delirar Dançando juntinho E corpo cheiroso Fez meu coração Se apaixonar Essa música Eu quero mandar Para o meu amigo Zé E a Dona Maria Lá no mercado Santa Rita Em Grauataí E estão Palangueados Nos assistindo E todos os nossos amigos E amigas De Grauataí Então Dançando com ela Essa traquema No começo Até o fim Ela dizendo Pra mim Não me aperta Que eu tenho medo Fui alisando O cabelo Bem de mansinho E já fui dançando Juntinho Até de manhã Bem cedo E a chinoquinha Apaixonou-se Até demais Foi falando Pro pai É com este Que eu vou casar Foi não adianta Quando o amor chega chegando Nós vamos embora Se amando Lá pro meu rancho mora Foi não adianta Quando o amor chega chegando Nós vamos embora Se amando Lá pro meu rancho mora A noite inteira Dançando com ela E o perfume dela Me faz delirar Dançando juntinho E corpo cheiroso E meu coração Se apaixonar A noite inteira Dançando com ela E o perfume dela Me faz delirar Dançando juntinho E corpo cheiroso Ver meu coração se apaixonar E a noite inteira, meu pai A noite inteira, dançando com ela E o perfume dela, me faz delirar Dançando juntinho, que corpo cheiroso Ver meu coração se apaixonar A noite inteira, dançando com ela E o perfume dela, me faz delirar Dançando juntinho, que corpo cheiroso Ver meu coração se apaixonar E agora vem chegando a saideira Desde já, agradeço a todos que compartilharam a live no Facebook Um grande abraço pra vocês Fico com Deus Obrigado Caravana Virtual Farrupilha 2021 Pela confiança Estamos juntos A todos Fico com Deus Um belo sábado, um fim de sábado E até outro dia Que não é mole e animar a povadeira A mulher até é bonita e é formosa Já estão todas cheirosas Logam pra dançar vaneira Eu tô chegando Já vem tudo com festança Me atraco na percanta e me vou para o salão Puxa se foda e me vou para o salão Puxa se foda e gaiqueiro Chega de manhã E toque uma bem boa no estilo da fronteira Puxa essa gaita numa vaneira Bagualá E volta pra moçada O balanço da vaneira Puxa se foda e gaiqueiro Chega de manhã E toque uma bem boa no estilo da fronteira Puxa essa gaita numa vaneira Bagualá E volta pra moçada O balanço da vaneira E o duetão do grupo Remake Ele cordona gaita e gaiqueiro Puxa se foda e que eu sei que não é mole Animar a povadeira A mulher até é bonita e é formosa Já estou toda cheirosa Louca pra dançar a vaneira Eu tô chegando do jeito Pé foneguero Capricha no floreio Que eu tô louco pra dançar Eu tô chegando do jeito Pé foneguero Capricha no floreio Que eu tô louco pra dançar Puxa se foda e gaiqueiro Chega de manhã E toque uma bem boa no estilo da fronteira Puxa essa gaita numa vaneira Bagualá E volta pra moçada O balanço da vaneira Puxa se foda e gaiqueiro Chega de manhã E toque uma bem boa no estilo da fronteira Puxa essa gaita numa vaneira Bagualá E aquele balanço Pra terminar E a sala viga o bar Dá-lhe, dá-lhe, parceiro Rapidinho, foi Dá-lhe, 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 balançando Rapidinho, 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 foi Rapidinho, foi Vamos fechando, padrinho Vamos fechando, padrinho Valeu! Parallelo whoa Changé Hey I Do He He Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto